Aí, cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão Essa novidade é fora do normal, tem que ter um gigado pra fazer o movimento Você nunca viu nada igual, essa novidade é fora do normal, tem que ter um gigado pra fazer o movimento Cabeça, cintura e joelha e chão Cabeça, cintura e joelha e chão Eu desci, ai, cabeça, dentura, joelho e chão Desce, ai, cabeça, dentura, joelho e chão Desce, ai, cabeça, dentura, joelho e chão Cabeça, dentura, joelho e chão, 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 chão Léo CD Moral, DS Gravações, José Mário CDs, KR Estúdio e Pulso Cal DJ Bateia, a sombra legal, som das praias 2.0 Obrigado por assistir